Tá precisando de um carro? Você sabia que você pode pesquisar por vários ao mesmo tempo, em diferentes lojas daqui do Japão, sem precisar sair de casa e ainda em português? É isso que a revista e site Meu Carro proporciona. Reúne um mix de lojas que vendem carros novos, seminovos, usados e prestadores de serviços na área automotiva para você ter acesso de forma prática e rápida. O site você pode acessar em poucos cliques, deixa eu te mostrar. O endereço é meucarro.jp E você pode navegar facilmente, tanto pelo computador quanto pelo celular. Aí você vem aqui, escolhe o idioma da sua preferência e você pode filtrar por marcas de carro, você pode filtrar por nome de loja ou se você já sabe o modelo específico que você está buscando, pode ir diretamente lá no filtro para colocar o nome do carro e o ano. E todo mês tem edição nova da revista meucarro.jp. que você pode retirar gratuitamente em um dos pontos de venda de produtos brasileiros. Então já sabe, em casa, na rua ou no QQ, procurando um carro novo, seminovo ou usado, é só acessar meucarro.jp.